Olha só, nessa semana em Presidente Prudente, várias instituições se alisam a Semana do Idoso. É, no maior hospital público do Oeste Paulista, as equipes que fazem atendimento de idosos participam de uma atividade muito legal, viu? Pra sentir na pele as dificuldades dos mais velhos. Repórter Rubens Nakato tá lá no Hospital Regional e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você. Como é que funciona toda essa atuação, todo esse projeto que eles estão fazendo? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, a ação aqui é bem bacana, viu? O pessoal montou um circuito chamado de Circuito do Envelhecimento. Eu vou pedir pro Gilberto mostrar aqui, ó. É como se fosse um consultório médico mesmo. Recepção, sala de espera, o pessoal já até começou uma simulação aqui, consultório médico. Funcionários aqui do HR que passam por esse treinamento, né, vamos dizer assim. E esse circuito é separado em duas etapas. Quem vai explicar um pouquinho mais pra gente é a Vitória. Vitória, como é que funciona? Primeiro um atendimento, depois outro. Explica um pouquinho pra gente como é que é, bom dia. Bom dia. Bom, o circuito ele vem com a proposta de mostrar um atendimento não humanizado e um atendimento humanizado. Então a gente tem dois momentos desse cenário. Primeiro a gente passa a pessoa paramentada como idosa num cenário não humanizado, com vários erros no atendimento. E aí depois a gente faz um outro cenário, a gente refaz cenário, mas com atendimento diferenciado, de acordo com as limitações desse idoso. Pra demonstrar realmente as limitações desse idoso, o que é feito? A gente paramenta com EPIs, né, nós adaptamos alguns EPIs pra demonstrar essas limitações do idoso. A gente usa uma luva de borracha pra limitar o movimento. Inclusive, você tá falando, ó, tem até uma funcionária aqui que ela tá paramentada. Explica pra gente, foi colocado um pezinho ali, enfim, você tava explicando, continua pra gente. Sim. A gente usa uma luva de borracha pra mostrar uma limitação de movimentos finos. A gente usa a caneleira pra mostrar a vagareza do andar, a dificuldade de andar. A gente usa um protetor auricular pra mostrar a dificuldade auditiva. E um óculos todo borrado pra mostrar a dificuldade na visão. Tá certo, então eu vou fazer uma pausinha aqui contigo, eu vou conversar com a funcionária aqui, antes dela sentar. Como é que é essa sensação? Explica pra mim. É horrível. Você se sente totalmente perdido, não sabe, não consegue fazer nada. É tudo muito difícil. Você imaginava? Não, não imaginava. Agora, a partir de agora, pra atender o idoso, como é que fica? A gente já vai pensar mil vezes antes de falar com ele, né? Ter mais cuidado, porque é tudo muito difícil. A perna, os pés, parece que pesam mil quilos. Certo, obrigado. Seu nome é? Simone. Certo, Simone. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Voltando aqui, então, com a Vitória, esses são os depoimentos que vocês realmente escutam aqui, depois que eles passam por esse circuito. O legal é que depois do circuito tem um terceiro momento, que é o debriefing. É quando a gente reúne todos os colaboradores, reúne os atores e a gente discute os pontos que eles mais sentiram prejudicados, os pontos que eles perceberam melhora no segundo cenário. E aí a gente tem bastante depoimento interessante de como eles tiveram a empatia, de como eles perceberam que é difícil ser idoso, tem a limitação e é preciso realmente atender as necessidades do idoso. Tá certo, Vitória. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Viu só, né? Tudo isso, então, para sensibilizar, aproveitando aí essa semana do idoso, para humanizar o atendimento, fazer esse pessoal sentir na pele mesmo como é que o idoso se sente aí quando é atendido nas unidades de saúde, Casa Grande. Tá certo, Nacate. E justamente para mostrar também, é preciso ter ainda mais paciência com os idosos que muitas vezes a cabeça está boa, mas o corpo não está correspondendo, não está agindo da forma como a gente tinha quando tem vinte e poucos, trinta e poucos anos. Muito legal essa iniciativa, muito bacana mesmo para mostrar toda essa dificuldade. Todos nós vamos envelhecer, né, Nacatuns, com um pouco mais de, uma vida um pouco mais saudável, mais ativa, outros com um pouco menos, mas todo mundo vai passar por isso um dia, então é importante sentir na pele. Obrigado pela participação, bom dia para você, um bom trabalho.